O que é que está? Você mora daqui? Não está cá ninguém! Bote, baixa pá! Tô sim? Se... serviço de apoio à vítima presta... morrer... boa tarde. Eu tenho um assassino na minha casa, o que é que eu faço? Mande... mande-o embora. Já o mandei embora, só que ele não vai. Vai-se embora daqui pá! Pergunte-lhe se ele pode passar aí amanhã que agora não lhe dá jeito de morrer. Pois, por acaso não me dá jeito nenhum, é que já passei o nível 257 do Candy Crush. Onde é que... onde é que... Onde é que você nasceu? Mas o que é que isso interessa? Nós... somos obrigados a despistar se você está... dro... 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 Se você está sob o efeito de drogas. Olhe, com os nervos não consigo dizer onde é que nasci, mas consigo lhe dizer onde é que vou morrer. É aqui e agora. E... já viu o... o assassino? Ai, ele acabou de entrar em casa. Ai, caraças pá, ele tem um barbecue na mão. Como é que é a broca? É daquelas ponta de diamante. Ai... Então não se preocupe que você fica fred... fredinho num instante. Olhe, aguarde só um momento por favor, sim? É pá, isto é impressionante pá. Xiii, mãe... É pá, não faça isso. Xiii... Chefe... Hummm... Na formação, deram alguma coisa sobre vítimas prestes a serem furadas por... Berbequins? Olha, olha, ela abriu porta. Ela abriu porta do quarto. Ela está a virar, era só a mim. Ai, caralho... Que estou a vir? Ai, mãe... Agradecido por ter aguardado. Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Tu? 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 Ei... 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 Estas... Estas pessoas... Não têm... P... 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 Vagar nenhum, pá! Serviço da Mel. Serviço da Mel. Daqui quero que eu instale a boxe. É pá, vai-te embora daqui, meu. Sempre que essas conversas dos serviços da Mel, já estão a vossa espera há 5 meses. Olha, preferia mil vezes que fosse um assassino. Se não andarias ao serviço, até posso ser. Para com isso! Se não subscreveres o serviço, até posso ser. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!